Hoje eu vou jogar a Free Fine Vamos lá, eu vou chamar uma pessoa aqui Vamos ver se ele vai aceitar Vamos ver, enviar um display Vamos ver se ele vai aceitar Aceita a minha salitação Aceita a minha salitação Ace... 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 Voy mandar um peek country Ace... 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 Vamos ver se ele vai responder Ace... Ace... Ele ainda não assistiu. Ele não falou nada. Então vamos começar. Se alguém entrar, gente, vai ser muito bom. Está demorando muito. Pronto. Gente, bota muito like, tá? Eu sou a Paloma. Eu acho que eu vou ganhar o Max. Eu sou a Bia. Eu acho que vai ter vocês. Eu vou passar agora. Eu estou fazendo alguma coisa. Eu vou ficar com fiel. wirklich? Gente, abaixei o jogo aqui Vamos Eu vou sair aqui Vamos pegar Meu amigo de Arnaldo Eu vou sair aqui Vamos lá 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 Olha Esse aqui é meu amigo Eu vou jogar outro jogo Vou jogar esse aqui Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, eu morri. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu não consegui. Tchau, tchau. 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 Tchau.